Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta A pessoa do bem, né? Uma pessoa maravilhosa Dinâmica, era um pouco tímida no começo Pra falar de mim, então, eu fico um pouco mais tímida, sabe? Moda, era o tempo todo de eu brincando com as bonecas, cortando cabelo das bonecas, fazia vestido pras bonecas Toda dúvida que eu tenho sobre cabelo, sobre roupa, eu falo com a raiva Vivia maquiada, muito vaidosa O que me chama mais atenção na raiva é as roupas que ela veste, o look que ela faz Assim, ela é muito estilosa, muito mesmo Gosto de criar, de criar, e eu acho que isso faz parte de mim Tudo que eu vejo mais doidinho, assim, mais diferente, eu trago pro meu cantinho Porque tem um pouco de mim, tem um pouco da minha personalidade E quando eu olho pra essa fotinha, eu... Nossa, essa aí é uma guerreira que vai me ser muito É bem raro as pessoas me encontrarem aqui na cama, deitada, né? Porque minha vida é super corrida, estou de um lado, de outro E muitas vezes até nem consigo, durante o dia, ter essa paradinha De manhã, logo cedo, vai pro trabalho À tarde ela ia pra faculdade, à noite que ela fazia os acessórios dela Virava o dia, praticamente não dormia nada Pra ir trabalhar novamente É aqui no meu tapete, no chão do meu quarto, que tudo acontece Sendo que hoje em dia ela não tem a faculdade, né? Ela tem mais tempo pra fazer os acessórios Essa parte preta aqui combina bastante com o detalhe da calça E essa parte quadrada aqui, bem diferente, eu amei Se esquecer, né, que o prateado também do colar Ele fala um pouquinho com o animal print da tua calça Eu sou visual merchandising na loja onde eu trabalho Me desfico muito, gente, também Eu trabalho com moda, tenho que estar sempre atualizada É aqui que eu faço o meu look do dia E óbvio que eu não consigo sair sem meu look perfeito, né? Ela começou a fazer pra ela mesma usar Sempre que quando ela chegava nos cantos Que o povo via os acessórios dela, todo mundo gostava Aí começaram a pedir a ela Foi tanto pedido que ela começou a fazer pra vender Minhas peças sempre eram mais ousadas, com muita cor E muita gente fazia Dá o rai, traz uma coisa mais delicada Dá o rai, traz um acessório assim Então eu pensei nas pérolas Esse aqui é um acessório com bastante cor Nessa tirinha a gente consegue encontrar o verde, o rosa, o laranja E até mesmo o amarelo Esse aqui já traz muita, mas muita cor É um rosa bem flor Que tem um tom muito, muito forte E basicamente era assim as peças que eu fazia anteriormente Quando ela tá confeccionando os acessórios Eu acho que ela passa tudo assim O que ela é além daqueles acessórios Tanto é que é bem diferente Você não encontra em outro lugar É dela mesma, é coisa dela Às vezes quando a gente vai comprar uma roupa Ela já imagina a roupa com vários looks Que eu só imagino com um E aqui é onde eu passo a maior parte do tempo Sempre publicando Colocando novas fotos e novos acessórios E divulgando a minha maior paixão Que é o botão de flor A minha marca de acessórios Tudo que ela faz Tudo que ela faz, ela usa E sempre posto nas redes sociais Que com isso levam muitas curtidas E chega a vender vários Ela vende bastante Tudo aqui é dela A pulseira é da Rai Do botão de flor O colar também E a Tiara também É do botão de flor Eu já realizei três desfiles O primeiro foi na minha comunidade Na Bola do Ametério No Arraia que teve lá O segundo foi no Teatro Barreto Júnior Em um desfile para uma agência E o terceiro também foi na comunidade Da Bola do Ametério E no espetinho da minha madrinha No espetinho da Cessa E lá eu pude fazer um desfile Mais carnavalesco Foi no período de carnaval E também foi um sucesso Sempre sucesso Bloctado Primeiro então Eu me emocionei Foi muito chororô Tanto do meu lado Como do lado de manhinha Todo mundo chorou Porque foi muito emocionante Foi o primeiro Que tinha muita gente Muitas meninas também E foi muito lindo E foi todo artesanal Tudo feito pela mão dela Só tinha minha mãe para tudo Eu não trabalhava Minhas irmãs também não trabalhavam E aí eu Nossa gente Mas eu quero fazer Minha carteira profissional de modelo Eu quero fazer minha faculdade Eu quero fazer um curso Profissionalizante Em relação também à moda E nunca tive como isso Sempre isso me atrapalhou muito Então nossa Eu tenho que fazer alguma coisa Ela pagou a faculdade de marketing E pretende fazer a faculdade de moda agora E que ela vai correr atrás E vai conseguir E durante todo esse processo A gente encontra vários obstáculos Muitas dificuldades Até mesmo com a sua vontade Porque nem todos os dias A gente se acorda bem Sorrindo De bem com a vida Hoje eu vou fazer isso e isso Não Nem todos os dias é assim Às vezes a gente se acorda Muito desmotivado Sem querer nada Mas a gente tem que acreditar Eu me emociono Porque eu sei a história dela Uma jovem Correndo atrás Do seu objetivo E alcançou, né? Com toda a minha garra Com toda a minha força E essa vontade de querer Eu consegui Ter as minhas coisas E até hoje Eu venho conquistando muita coisa Graças a Deus Ela é empreendedora Por quê? Porque ela não desistiu Ela não desistiu Dificuldade teve Mas ela não desistiu Os meus cachos São a minha maior paixão Super apoio quem usa E também faço de tudo Para que as garotas Daqui da minha comunidade Gostem também desse visual Até porque eu criei O concurso Cacheadas Para poder mobilizar Várias garotas A estar aderindo A esse visual também Eu não consigo me considerar Uma design hoje Porque eu não chego aí Não sou graduada Ainda não tenho tudo isso Toda essa formação Mas eu me considero aos poucos Assim, sabe? Já estou no caminho Para quem não sabe Aqui é o Marco Zero O ponto zero do Recife E um lugar belíssimo Com uma beleza maravilhosa Uma paisagem belíssima Gente, muito inspiradora E eu tenho certeza Que aqui seria o lugar perfeito Para fazer um novo desfile O que vocês acham? Então eu quero muito Muito realizar Um grande desfile aqui E eu vou lutar Para que esse sonho Se torne realidade Agora é hora de curtir Um pouco do Fremel, né? Aqui em Recife Não pode faltar Vamos lá? Vocês querem vir comigo? Beijos! Tchau Uma parceria Sebrae Especialistas em pequenos negócios